Música Oi gente que é Bísteram, muito bem-vindos a mais um vídeo, bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um servidor aqui no canal, tranquilo Um servidor que eu achei muito engraçado, eu vou mostrar porque que é engraçado né galera Bom, esse servidor é o CrackCraft, tá bom, o CrackCraft, mano, muito legal, muito legal, vou mostrar o porquê pra vocês né Esse servidor é um servidor de PVP, que você pode minerar, comprar seus itens, fazer o seu plot, que é a sua casa, entrar em um clã e tudo mais Esse servidor tem um diferencial muito legal, não é uma coisa legal né, mas é engraçado né galera, bom, porquê? Porque nesse servidor tem algumas drogas, sim, tem algumas drogas, eu vou mostrar pra vocês Tem aqui o cristal, que não é uma droga normal né, tem aqui a pedra de crack, cocaína e maconha Doido, 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 eu vou mostrar porquê pra vocês né, não tem nada de, a Bibi tá querendo influenciar as pessoas usarem drogas Não, são apenas itens que vão te dar coisas boas dentro do jogo Olha só, kit lenda, isso daqui provavelmente vem num kit normal do servidor né, um kit normalzinho, não sei, não sei, não sei, não sei Mas ok galera, deixa eu mostrar pra vocês, eu vou mostrar algumas coisas que dão efeitos, tranquilo Bom, isso daqui é um kit minerador, tranquilo, que você pode pegar de boa, quer ver ó, deixa eu dar barra kit aqui Você tem um kit PVP, kit VIP, kit minerador e kit semanal Bom, o kit minerador você pode pegar a cada tempo em tempo né, o kit semanal cada uma semana O kit PVP a cada pouco tempo e o kit VIP é só pra VIP realmente ok Mas galera, você pode comprar cash no servidor, o que que é cash né No caso do cash são só coisas que você pode comprar com dinheiro, seu dinheiro você ganha da mesada, tudo mais Isso você compra no site, mas o cash só serve pra itens muito APs, que no caso são esses daqui, olha só Guerreiro lendário, que é tipo coisa de 20 Nossa, é muita coisa boa, olha isso Que vem maçã dourada, vem esse cristal, que dá pra você comprar com cash Olha a armadura do Guerreiro lendário velho, tudo 20, 20, 20 Muito, muito épico Se eu dar barra comprar aqui ó, você pode comprar esses itens, só que são com cash Mas se você não quiser gastar dinheiro da sua vizinha com o servidor, que é muito legal né Seria legal ser, sei lá, não sei, não sei, vocês que decidem se vocês vão gastar ou não Mas você também pode minerar, tá bom, você pode minerar e conseguir seus itens e conseguir Na verdade esse daqui não vem no cash, na verdade isso daqui você pode conseguir minerando Minerando, e do cash se não me engano é P50, alguma coisa assim Mas isso daqui é o máximo que você pode pegar minerando, tranquilo Bom galera, eu curti bastante esses servidores, espero que vocês gostem também Deixa eu mostrar pra vocês os efeitos de cada item aqui né Pra eu não ficar falando droga, porque droga não é uma coisa legal né Mas é um item, tranquilo, vamos lá Esse daqui é o craque, que nóia mano Você falou ali no chat, que nóia mano Aí eu fico com alguns efeitos aqui ó, deixa eu ver, os efeitos estão bugados Tá, eu não consigo ver aqui os efeitos Não sei quais são os efeitos da pedra de craque, mas ok Vamos pro próximo, vamos pra cocaína agora Ok? Mano, eu fico brisado com cocaína, olha isso daqui velho Meu Deus, meu Deus galera Agora maconha, deixa eu ver Fuga fora de bandeira Que doido galera Olha isso daqui Ah, dá pra ver aqui ó Nossa, muito doido, muito doido Minecraft mostrando que não pode usar drogas cara Mas é uma coisa engraçadinha, tranquilo Uma coisa engraçadinha Então, joguem nesse servidor, um servidor muito legal É o CrackCraft Eu vou deixar o IP na descrição Mas também tem ali no canto esquerdo Em cima, tem ali CrackServer.tk É só entrar aí, tranquilo O servidor, eu entrei em 1.7 Você pode entrar em 1.7 também Meu Deus, eu tô noiada Tô noiada Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal Que é muito importante Não usem drogas Que não é uma coisa legal Ok? Mas é isso Mano, vamos acessar esse servidor Tranquilo? É isso aí Um beijinho pra vocês e Falou!